Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense é o seguinte, nesse vídeo aqui agora Não é para comentar esse empate do Palmeiras contra o Havaí Apesar que no vídeo das 7 horas da manhã Eu vou comentar muitas coisas de comentários da galera No pós-jogo que eu coloquei aqui no canal Do empate do Palmeiras contra o Havaí É uma brincadeira, é um absurdo dos comentários que eu estou vendo aí De alguns torcedores que parece que o Palmeiras agora não presta O Palmeiras agora acabou o Palmeiras Parece que o Palmeiras foi eliminado de tudo Por conta de um empate contra o Havaí Onde o Palmeiras continua na liderança do Campeonato Brasileiro E com a vantagem de 3 pontos para o segundo colocado Mas o assunto não é esse meus amigos palmeirense Esse assunto fica para o vídeo das 7 horas da manhã Olha bem meus amigos palmeirense Bomba! River Plate acaba de contratar o centroavante Luizito Soares Meus amigos palmeirense Ah Jean, mas o que o Palmeiras tem a ver com isso? Eu vou comentar agora Palmeiras literalmente recusou a proposta do River Plate Pelo Miguel Borra E os caras foram lá e fecharam com o Luizito Soares Olha bem O Palmeiras que recusou estava querendo mais dinheiro pelo Miguel Borra Que o Palmeiras ia ter uma porcentagem da venda do Miguel Borra para o River Plate E o Palmeiras recusou E os caras não quiseram mais o Miguel Borra E contrataram simplesmente Luizito Soares Para o ataque do River Plate Meus amigos palmeirense Então o River Plate ia ter o Miguel Borra Que a gente conhece muito bem Que passou aqui com a camisa do nosso Palmeiras E o ataque do River Plate Não iria ficar tão forte como agora Porque agora contrataram o Luizito Soares Que é um grande goleador Centravante de peso Centravante que jogando aqui no futebol sul-americano A tendência é desse cara fazer muitos gols No ótimo time do River Plate Meus amigos palmeirense Porque hoje se você ver Um único time que pode bater de frente Com os times daqui do Brasil Que ultimamente está ganhando as últimas libertadores É o River Plate e meus amigos palmeirense Boca Juniors fraca Outras equipes fracos Agora o River Plate ainda bate de frente Com os clubes brasileiros E agora com o Luizito Soares Não sei como vai ficar Meus amigos palmeirense Mas muitos torcedores do Palmeiras Vão criticar a diretoria do Palmeiras Como é que não contratou o Luizito Soares Eu até concordo que seria um baita reforço Para o ataque do Palmeiras Mas o Palmeiras contratou aí dois centravante E a gente vai ter que esperar O José Manuel Lopes E o Miguel Meritial estrear Com a camisa do Palmeiras Agora o Rafael Naval Essa a gente já pode comentar E cravar Que é um perna de pau Um caneludo Então Bomba Luizito Soares No River Plate Meus amigos palmeirense Coloca a sua opinião Tamo junto E é nóis Precisa Incluí Tchau Obrigado.